Em mais um episódio da minha biblioteca em detalhes aqui do Sujeito Literário hoje eu te mostro mais 10 livros para que tu possas conhecendo aos poucos a minha estante Transitando entre os campos da história, da história da arte, da psicanálise e da literatura feminista Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida é também um importante documento sobre a condição da mulher no Brasil no século XX Nascida em 1896 em São José dos Campos Aurora Cursino dos Santos foi prostituta até ser internada no Complexo Psiquiátrico do Juqueri em 1944 Frequentadora da Escola Livre de Artes Plásticas da instituição Aurora pintou sua história No mesmo período em que desenvolveu seu trabalho artístico foi submetida a eletrochoques e finalmente lobotomizada morreu em 1959 O convite à filosofia de Marilena Schaui é um marco no ensino da filosofia no Brasil por meio de uma linguagem acessível trata de forma contextualizada os temas importantes da reflexão filosófica conduzindo o leitor à profundidade dos grandes pensadores razão, verdade, conhecimento, ciência, ética, política, arte, técnica, religião, metafísica, história, lógica emergem de suas páginas em abordagens que suscitam fecundas discussões sobre o mundo das ideias e sobre a história do pensamento em lições de felicidade A busca do presente e outros ensaios o escritor mexicano Otávio Paz que eu tenho nessa edição da Bazar do Tempo traz escritos de três momentos distintos da indagação do escritor sobre o que ele chamou de Dialética da Solidão o assunto central de sua obra tanto como poeta como ensaísta o primeiro texto Poesia de Solidão e Poesia de Comunhão é uma conferência de 1943 e enfoca a tensão existente na tradição da poesia lírica entre, de um lado, o apelo da comunhão com Deus, consigo mesmo e do poeta com outros homens e, do outro lado, o reconhecimento da irremediável solidão humana As cartas de Rodês de Antonin Artaud nos permitem que possamos escutá-lo numa experiência extrema onde o que conta é o infinito o esvaziamento e a transmutação do corpo e do espírito de um homem que sofre, que delira, que se revolta e denuncia a forma de tratamento e reconhecimento que recebeu nesse período A ele, somente Deus importa Aos seres humanos, cabe consentir numa transmutação sem objeção sinônima de entrega incondicional ao divino mais além da religiosidade comum São, entre outras, as palavras mais sublimes e cortantes que se podem ler nestas cartas Por que ler, Artaud? Porque se encontra, sempre à nossa disposição a possibilidade de admitir que a vida pode ir muito além dos limites que insistimos em encará-la Eu tenho este livro na edição da Iluminuras Seja para o colonizador, seja para o colono, o desafio é o mesmo Enfrentar um novo mundo, no caso, o Brasil Mas razões bem distintas mobilizam um e o outro O colonizador pretende alcançar na terra em que aportou o gozo que o pai impediu de ter em seu país de origem O Brasil é apenas o espaço da exploração sem limites que ele, distante do pai e indiferente à lei, empreende Já o colono chega ao Brasil e busca um nome e uma cidadania O seu esforço se voltará a constituir no país em que está uma ordem que o reconheça como sujeito É o embate entre essas figuras que explica o que o Brasil foi, é e será A depender de qual delas se imponha nesse conflito interno da psique nacional Essa chave interpretativa abre em Hello Brasil um vasto campo de leituras da vida no país e ajuda a entender, desde os escândalos de corrupção até o anseio dos brasileiros por uma cidadania estrangeira Livro de Contardo Caligares, publicado pela editora Fósfor Certos livros portam o selo da maturidade de quem os escreveu Cartas a um jovem terapeuta de Contardo Caligares é um deles O volume é composto por uma série de respostas a jovens profissionais que pediram a opinião de Caligares sobre a prática psicanalítica O assunto, pode-se imaginar, é gigantesco Estende-se dos problemas técnicos pontuais as mais espinhosas questões sobre a teoria da subjetividade O sentido da vida de Contardo Caligares é um livro já lido e resenhado aqui para o canal e que traz aqui uma preocupação que é comum a todos nós Qual seria ou se é que existiria de fato um sentido para a vida? Ele mesmo ao apresentar a obra fala que tempos atrás, no ano de 2014 numa entrevista ele havia dito que não se importava muito em ser feliz De fato, a felicidade sempre pareceu a ele uma preocupação desnecessária Certo, ela é um ideal socialmente forte, se não dominante e como tal, é no mínimo um sucesso comercial, vende bem Mas essa nunca foi uma razão para que ele, Contardo Caligares, dissesse que compraria uma grande coisa baseada nesses ideais E desde essa sua resposta ele é condenado a falar dessa questão Ou seja, do que seria então a felicidade e da importância que ela teria ou não para ele Psicanalista, renomado, já falecido mas que deixou uma obra extensa e muito interessante Contardo Caligares tem aqui o ponto alto da sua trajetória biográfica O conto do amor de Contardo Caligares Num ritmo de trailer, que ao mesmo tempo guarda as sutilezas do registro psicológico O autor estreia no romance manejando com precisão alguns atributos caros à literatura moderna Um deles é a alternância de vozes, no caso entre o narrador e os diários e cartas de seu pai que em diferentes estilos põem em cena elementos capazes de elucidar o mistério da trama A reprodução sem assinatura de uma imagem de Sodoma Uma noite inesquecível num hotel de Toscana, um atentado ao trem de Roma Mônaco, já nos anos 70 Outro é a ironia, com que são confundidos certos limites entre a imaginação e a vida real A exemplo do autor, o protagonista de O Conto do Amor é psicanalista Atende pacientes em Nova York e teve um pai engajado na resistência de fascista italiano Como não poderia deixar de ser, tais ressonâncias autobiográficas acabam definindo aquele que é o grande tema do livro A busca da identidade Ao nos depararmos com a história dos carrascos nazistas ou com os relatos da adesão popular ao regime fascínora é comum qualificarmos os envolvidos como perversos, sádicos, anormais, recalcados e monstruosos Mas será que essas são as categorias adequadas para descrevê-los? É o que investiga Contardo Caligares neste O Grupo e o Mal Escrita em 1991 como uma tese de doutorado da Universidade de Provence, Marsella, na França Este livro é agora traduzido e editado postumamente para o público no Brasil após ter gerado intenso debate e interesse no mundo acadêmico Por meio da combinação de teoria e prática clínica o autor tenta descobrir a razão pela qual aceitamos a instalação de atrocidades em nosso cotidiano Sua tese traduz a banalidade do mal, Hannah Arendt, para a linguagem psicanalítica apontando que a verdadeira perversão é social não porque o indivíduo encontra prazer no sofrimento alheio mas porque, de modo burocrático, abdica de sua personalidade em nome da paixão pela instrumentalidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho